Música Sou grata a Deus por estar realizando esse trabalho Eu sei que muitos estarão acompanhando a leitura da palavra de Deus Estarão ouvindo através do nosso site de estudos bíblicos www.neuzabaldine.com Ou estarão ouvindo através do Youtube Ou quem sabe até pelo Orkut Ou num CD ou num DVD Eu quero te dizer que em qualquer destas fontes Ou meios que você estiver ouvindo Deus está te abençoando Por você se interessar por algo tão precioso Que é a leitura da palavra de Deus Louvado seja o nome do Senhor Eu tenho prazer em ler a palavra de Deus Amo estudar a palavra de Deus Eu espero que você também esteja dizendo a mesma coisa Que você ama a palavra de Deus Quem ama Jesus ama a sua palavra Eu amo Jesus E você também? Deus te abençoe Então estarei lendo agora Atos capítulo 1 A partir do versículo 15 Se você ouviu o capítulo 1 Você ouviu um pequeno relato que eu fiz A respeito do autor deste livro Também, como sempre estou informando O livro de Atos tem 28 capítulos e 1.107 versículos Então ouça agora Atos capítulo 1 A partir do versículo 15 Cujo título diz assim Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas E naqueles dias levantando-se Pedro No meio dos discípulos Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas Disse Varões irmãos Convinha que se cumprisse a escritura Que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi A cerca de Judas Que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus Porque foi contado conosco E alcançou sorte neste ministério Ora, este adquiriu um campo Com o galardão da iniquidade E precipitando-se Rebentou pelo meio E todas as suas entranhas se derramaram E foi notório a todos Os que habitam em Jerusalém De maneira que na sua própria língua Esse campo se chama A seu dama Isto é, campo de sangue Porque no livro dos salmos está escrito Fique deserta a sua habitação E não haja quem nela habite E tome outro o seu bispado É necessário, pois, que Dos varões que conviveram conosco Todo o tempo Em que o Senhor Jesus entrou e saiu Dentre nós Começando desde o batismo de João Até ao dia em que dentre nós Foi recebido em cima Um deles se faça conosco Testemunha da sua ressurreição E apresentaram dois José, chamado Bar-Sabaz Que tinha por sobrenome o Justo E Matias E orando disseram Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos Mostra qual destes dois tens escolhido Para que tome parte Neste ministério E apostolado De que Judas se desviou Para ir para o seu próprio lugar E lançando-lhes sortes Caiu a sorte sobre Matias E por voto comum Foi contado com os onze apóstolos A descida do Espírito Santo Atos, capítulo 2 Cumprindo-se o dia de Petencostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som Como de um vento veemente e impetuoso E encheu toda a casa em que estavam assentados E foram vistas por eles línguas repartidas Como que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse E em Jerusalém estavam habitando judeus Varões religiosos De todas as nações que estão debaixo do céu E correndo aquela voz Ajuntou-se uma multidão E estava confusa Porque cada um os ouvia falar Na sua própria língua E todos pasmavam E se maravilhavam Dizendo uns aos outros Pois que Não são galileus Todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um Na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e Medos Elamitas e os que habitam Em Mesopotâmia e Judeia e Capadócia E Ponto e Ásia e Frígia e Panfíria e Egito e partes da Líbia junto a Sirene e forasteiros romanos Tanto judeus como prosélitos E cretenses e cretenses e árabes Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus E todos se maravilhavam e estavam suspensos Dizendo uns para os outros O discurso de Pedro Pedro porém pondo-se em pé com os onze Levantou a voz e disse-lhes Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém Seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras Estes homens não estão embriagados como vós pensais Sendo esta a terceira hora do dia Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel E nos últimos dias acontecerá Diz Deus Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão Os vossos jovens terão visões E os vossos velhos sonharão sonhos E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos E minhas servas naqueles dias e profetizarão E farei aparecer prodígios em cima no céu E sinais embaixo na terra Sangue, fogo e vapor de fumaça O sol se converterá em trevas e a lua em sangue Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor Eu vou parar aqui no versículo 20 Do capítulo 2 do livro de Atos E você continua ouvindo a leitura da palavra de Deus Eu espero você na continuação deste capítulo Que será a partir do versículo 21 Quero sempre te abençoar Quero agradecer a Deus em primeiro lugar Por alguém que está ouvindo esta palavra Estamos cumprindo O id que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós Ide por todo o mundo Pregai o Evangelho a toda criatura Eu estou pregando Quem tem ouvido ouça O que o Espírito está dizendo Deus te abençoe Amém Eu espero você na próxima leitura Amém 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 Amém. Amém.